Bom pessoal, nesse vídeo eu mostro pra vocês como bloquear contato no WhatsApp, então vamos lá, é muito simples. Você vai acessar a conversa daquele contato que você quer bloquear, eu vou clicar aqui nessa conversa, cliquei na página de conversa com a pessoa, você vai clicar agora nesses três pontinhos aqui no canto superior direito, pode clicar, algumas opções vão ser mostradas, você vai clicar aqui na opção mais, e clicando em mais, você já vai ver aqui a opção pra você bloquear o contato. Então se você quer bloquear esse contato, você clica em bloquear, vai perguntar aqui se você realmente quer bloquear, lembrando que essa pessoa não vai conseguir fazer chamada pra você, nem enviar nenhum tipo de mensagem, tá? A pessoa também não vai ser notificada de que você bloqueou, então você pode clicar aqui na opção bloquear, aguarde um momento e pronto pessoal, contato bloqueado, aqui embaixo já aparece a opção você bloqueou esse contato, toque para desbloquear se você quiser, ou se você quiser desbloquear mais à frente, é só fazer o mesmo processo, clica nos três pontinhos, clique em mais, clica agora na opção desbloquear, e aí o contato vai ser desbloqueado. Espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal. Tchau! Tchau! Tchau!